Neste vídeo iremos falar sobre o evento de Halloween, o qual está a terminar hoje. Iremos ver os meus resultados e também ver algumas dicas no final do vídeo para ajudar a melhor ultrapassarem este evento. Vamos a isso? Vamos então iniciar o jogo e enquanto o mesmo inicia eu vou mostrar um resumo do que vamos falar neste vídeo. Para não terem que ir ver o vídeo que eu já fiz sobre este evento eu vou apresentar o que é que é necessário ser feito. Para este evento é necessário recolher bilhetes. Bilhetes esses que podem ser conseguidos de diversas formas. Uma das formas é a participação diária no evento. Outra das formas é nas missões do próprio evento. onde vamos ter 51 missões, das quais 30 são de execução imediata e mais 21 diárias que vamos poder executar depois de concluirmos a execução imediata, dia após dia. Outra forma de conseguirmos mais bilhetes é através da recolha de brinquedos na janela principal do evento. Como podemos ver aqui, até temos aqui um exemplo no quadro, além da missão propriamente principal. Mas vamos falar sobre estas recolhas mais tarde no vídeo. Também podemos recolher mais bilhetes com a recolha de incidentes. Eu deixei aqui alguns, vamos ver se temos sorte. Uma última forma que nós temos de conseguir mais bilhetes é comprando os mesmos com diamantes na janela principal do jogo. Poderemos ver mais daqui a pouco. Vendo o que é que nós podemos ganhar neste evento relativamente a edifícios, nós temos o edifício principal do evento que é a Caravana do Tarot, que é um edifício de 5 por 4 em termos de quadrados. Temos as expansões para expandir o mesmo, que vão até ao nível 12, 12, o que é um pouco elevado, mas não parece que seja muito difícil de conseguir se a dificuldade do evento for a mesma que foi no servidor beta. Nós vamos ver que ele vai dar a população. Tal como é habitual nos eventos de Halloween, há velocidade negativa. Dá 19 de ataque nos níveis mais baixos e 22 no nível mais alto. Este parece ser, por esta razão, um edifício muito interessante, principalmente para os jogadores que estejam no início, uma vez que o diferencial inicial não é tão grande para o diferencial final. Vai dar moedas, pontos de esforço, mercadorias da era anterior e também um fragmento de finalização de produção de mantimentos, se tiver este edifício motivado. Neste evento ainda podemos ganhar mais dois edifícios, sendo que estes edifícios podem ser conseguidos a partir da janela principal. Um deles é a partir da lista de prémio especial, que nós podemos comprar gastando 14,99€. E então este edifício dá 35% adicionais de ataque, mas como é um edifício limitado, só vai ter esta funcionalidade ativa durante o período de um dia. Resta também dizer que podemos ganhar fragmentos deste edifício nos especiais do dia. Um outro edifício podemos ganhá-lo fazendo todas as, digamos, concluindo todos os autocolantes de cada um dos dias do calendário. E este edifício é também a árvore amaldiçoada e que vai ter uma recolha adicional de 20 PFs durante 5 vezes. Depois daí volta a ser um edifício normal, sendo um edifício de decoração. E estes são os edifícios que nós vamos poder ganhar neste evento. Como nós vimos, com os bilhetes que tínhamos que recolher, o que ele nos vai permitir é comprar estas ferramentas que nos vão permitir avançar num labirinto que está coberto de nuvoeiro. Já sabemos que podemos comprar a vela, a lanterna e a candeia. E, adicionalmente, neste evento vamos ter uma bola de cristal. O que é que esta bola de cristal vai permitir? Vai nos permitir desbloquear todo o nuvoeiro de uma área do quadrado. Nós vamos começar com duas e vamos ter que iniciar, obrigatoriamente, o jogo com uma delas. Sendo que, para comprar estas bolas de cristal, só podem ser compradas com diamantes. Temos depois a possibilidade de comprar com bilhetes as respectivas ferramentas em grupo, em dois tipos de grupos ou individualmente. Eu, para ter algumas, vou já comprar em pacote. Uma das minhas dicas é que tentem sempre comprar o pacote mais elevado. Só no final, eventualmente, com o restante, é que poderão comprar o mais baixo ou, então, as ferramentas individuais. Eu vou comprar, então, um pacote para podermos explorar um pouco o mapa. E, para vermos qual é a funcionalidade da bola de cristal, eu vou gastar a única que tenho. Também nunca cheguei a ter necessidade de gastar durante o evento. Vou clicar e, como podem ver, ele vai mostrar apenas os que estão escondidos desta área. Não me parece muito que justifique o gasto em diamantes, a utilização desta bola de cristal. Como podem ver, ele mostrou todas as partes de baixo. Procurando, eu vou gastar todos os itens que eu tenho e, depois, já vou voltar para continuarmos com as características do jogo. Portanto, mantenham-se aí, ouçam uma música. Enquanto isso, podem, eventualmente, subscrever o canal, ativar as notificações e, eventualmente, também darem o vosso gosto. Aqui, como podemos ver, podemos ganhar retratos relacionados com eventos de Halloween de eventos anteriores. Ora bem, também neste evento, nós vamos conseguir apanhar estes bonecos. Estes bonecos vão cair aqui na lista de bonecos dos brinquedos que é possível apanhar para desencadearmos emissões, mas já vamos ver isto mais daqui a pouco. Ora bem, nós estamos aqui a apanhar uma nova característica que é os autoclantes ou fragmentos que nos permitem abrir as casas do calendário. As casas do calendário são estas casas aqui. Por cada dia que vai passando, se nós conseguirmos apanhar esta casa, nós vamos ter automaticamente a possibilidade de o preencher. Como podem ver, eu apanhei agora uma e vou usar a respectiva caixa. E como podem ver, eu consegui concluir todo o calendário. O que significa que vou conseguir ganhar este prémio deste calendário, que é, que é, não é, vai ser, que deve estar no inventário e que é este prémio aqui. Se nós abrirmos, vamos abri-lo e então ganhamos estes prémios. Ganhamos duas melhorias, aliás, kit de seleção da caravana do tarot, A tal árvore amaldiçoada, 200 pontos foros, sem mercadorias e este retrato desta personagem. Sendo que a minha estratégia para este evento foi libertar o túnel até encontrar a casa, o autoclante para o dia seguinte. Quando chegava ao dia seguinte, usava o autoclante e avançava no labirinto até chegar ao novo sticker, o autoclante para abrir novamente o dia seguinte do calendário. E essa foi a minha estratégia e foi a forma de conseguir. Também é de referir que nas missões diárias, nós vamos ter a possibilidade de escolher uma missão que nos vai dar um fragmento do autoclante do, digamos, do autoclante do calendário. Para termos um autoclante disponível, como podem ver, eu consegui fazer 13 fragmentos, o que dá para 2 calendários. Dois dias do calendário, no caso de ter tido algum azar e não ter conseguido concluir, digamos, todos os autoclantes do calendário. Relativamente aos bonecos, como vimos há bocado, eu apanhei. Também resta dizer que a minha estratégia também foi conseguir fazer o máximo, apanhar e fazer o máximo de missões dos bonecos. Cada boneco tem um conjunto de 5 missões, em que cada 4 delas vamos conseguir ganhar 5 bilhetes em cada uma das missões. Ou seja, ele vai dar, cada boneco vai dar 20 bilhetes, mais um prémio, uma recompensa final. Sendo que, quando conseguirmos libertar estes 4, vamos conseguir esta recompensa, que é um conjunto de ferramentas, vamos ver. E na primeira vez que conseguirmos, vai ser também mais um retrato. Eu, é a terceira vez que consegui neste evento, inexplicávelmente foi muito fácil este evento, tanto que provavelmente vou quase conseguir fazer 2 edifícios. Vamos continuar a avançar, vou voltar então, quando tiver de gasto todos os meus bilhetes. Resta dizer que depois de concluirmos todos os dias do calendário, os autocolantes que nós conseguimos descobrir vão nos dar bilhetes para libertarmos mais ferramentas. Resta dizer que depois de concluirmos todos os dias do calendário, Resta dizer que depois de concluirmos todos os dias do calendário, Resta dizer que depois de concluirmos todos os dias do calendário, Resta dizer que depois de concluirmos todos os dias do calendário, Resta dizer que depois do calendário, Resta dizer que depois de concluirmos todos os dias do calendário, Resta dizer que depois de concluirmos todos os dias do calendário, na descrição do calendário, Resta Ellen Avisão, Ora bem amigos, acabei o evento, gastei todos os bilhetes que tinha, como podem ver apanhei durante o meu percurso pelo labirinto, apanhei bonecos, apanhei trapos e apanhei as lâmpadas para ir buscar as recompensas especiais do dia, se formos ver tenho para receber uma série de prêmios, vou apanhar todos, e vamos então ver o resultado final, também ainda para concluir a situação do calendário, podemos ver que completei o calendário, ganhei os prémios que faziam parte do calendário, sobraram-me fragmentos do autocolante que liberta os dias no primeiro calendário, a resta dizer que eu por acaso no primeiro dia falhei e então já tive, além de estrelas, já tinha apanhado mais 5 que me permitiram desbloquear esta casa, todos os outros clientes eu consegui apanhar, já dei a dica como eu consegui fazer isto, foi no dia em que estão avançar até ao autocolante do dia, do primeiro dia, depois avançar até deixar em aberto e parar quando encontrar o autocolante para o dia seguinte e assim sucessivamente desbloqueava o dia e deixava no labirinto no autocolante para o dia seguinte e foi desta forma que eu fiz facilmente, também relativamente aos bonecos que apanhamos durante o labirinto como podem ver, tenho aqui algumas missões já feitas, eu poderia continuar a fazer porque tenho os bonecos todos aliás, falta-me só este aqui, portanto não iria conseguir concluir, mas eu posso adicionar à lista de missões os bonecos se já tiver ele dá esta mensagem, como podem ver ele está a adicionar estes e eu posso ir fazendo, consoante tenho bonecos disponíveis, posso ir fazendo as respectivas missões dos bonecos, o que é que isto nos permite? permite-nos quando concluirmos um conjunto de 8, já termos mais alguns bonecos já feitos e só ficando a faltar por exemplo, na escada do passeio de nível, fica-me só faltar estes 6 e desta forma conseguimos concluir mais facilmente as 8 coleções vendo o que eu apanhei do evento, em termos de melhorias, em termos de melhorias, eu consegui 15 melhorias, só precisava de 11 tenho ainda 3 seleções, ou seja vai mudar no fundo para mais o evento e mais 2 dá para mais 17 digamos assim 2 2 edifícios e 17 melhorias, ou seja dá para avançar um segundo um eventual segundo edifício, se conseguirmos no futuro apanhar mais melhorias no antiquário ou até no evento do próximo ano que provavelmente irão sair melhorias, resta também dizer que nos especiais do dia também vão sair provavelmente melhorias, relativamente a este evento é tudo, espero que tenham gostado gostado deste vídeo, deixem o seu gosto, subscrevam e ativem as notificações para não perderem nenhum lançamento de algum vídeo que eu faça, também vou deixar aqui no final duas dicas para outros dois vídeos que eu tenho gostei, tenham um bom jogo, ganhem muitas expansões para conseguirem por completo os vossos edifícios, boa sorte e até uma próxima Tchau